Salve pessoal, beleza? Mostrar aqui pra vocês todos os desafios diários hoje 29 de março de 2024 Mas antes, se possível, deixe seu like, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo O primeiro desafio diário que a gente vai estar realizando é mate uma criatura resplandecente uma vez Vamos até o bunker da Abe Nessa localidade aí pra vocês no mapa Aqui vamos encontrar uma barata radioativa resplandecente, tá aqui Desafio diário completado, mate uma criatura resplandecente Aqui temos outra E outra Então temos três baratas radioativas resplandecentes nessa área Vamos fazer o desafio diário mate um peixe diabo três vezes Vamos realizar esse desafio no baixo retorcido próximo ao bunker da Abe Nessa localidade a gente vai encontrar três peixes diabo que é o suficiente pra completarmos o desafio diário Ali está o primeiro submergido na água Vamos atirar Vamos atirar Matamos o primeiro Matamos o primeiro Aqui tem um segundo Completamos o segundo Completamos o desafio diário mate um peixe diabo três vezes E aqui tem um terceiro E aqui tem um terceiro Ele é nível 100 Ele é nível 100, um pouco mais forte Ele é nível 100, um pouco mais forte O próximo desafio diário pede que a gente colete madeira 20 unidades Para realizarmos esse desafio de coletar madeira 20 unidades é necessário que a gente tenha a carta roedor de madeira equipado Que coleta duas vezes mais quando coleta madeira A gente vai ter nossa pilha de lenha aqui no camp Já tem 15 unidades de escar de madeira A gente pega Vamos coletar o escar de madeira nas toras de madeira espalhadas pelos apalaches Recolher Agora vamos para outra área para continuar coletando descarte de madeira Estamos agora em Helvetia e vamos continuar coletando descarte de madeira Aqui vai ter pilhas de madeira nessa casa amarela Vamos coletar Está aí o desafio diário completado colete madeira 20 unidades Vamos fazer o desafio diário desmanche dinheiro do pré guerra 10 unidades Vamos até o parque do distrito de Tyler E aqui na escultura de nuca cola A gente tem aqui um bonequinho reparador Temos uma nuca cola Água purificada Aqui a gente vai encontrar dinheiro do pré guerra 3 unidades Partindo dessa localidade onde a gente encontrou 3 unidades de dinheiro do pré guerra Vamos aqui em cima E vamos encontrar também dinheiro do pré guerra 7 unidades Então conseguimos dinheiro do pré guerra 10 unidades É suficiente para a gente desmanchar e completar o desafio diário Vamos até essa bancada de ajustes Desmanchar itens Temos 10 unidades do dinheiro do pré guerra Vamos desmanchar para completar o desafio diário Está aí o desafio diário completado Desmanche dinheiro do pré guerra 10 unidades Vamos fazer o desafio diário Consuma uma bebida alcoólica envelhecida Vamos até a cabana dos irmãos Sunday Aqui a gente vai coletar a pinga mágica do lama sal Aqui na entrada Tem mais pinga mágica do lama sal aqui em cima A gente descendo aqui Aqui a frente vai ter mais pinga mágica do lama sal Vamos levar a pinga mágica do lama sal Ao fermentador e transformar em pinga mágica do lama sal envelhecida Temos 13 unidades Vamos colocar 2 unidades Vamos esperar o tempo Até essa pinga mágica do lama sal se transformar em pinga mágica do lama sal envelhecida Tá aí pessoal a pinga mágica do lama sal Foi convertida em pinga mágica do lama sal envelhecida No nosso fermentador Vamos pegar as 2 unidades Agora vamos beber uma unidade para completar o desafio diário Uma pinga mágica do lama sal envelhecida Tá aí o desafio diário completado Consuma uma bebida alcoólica envelhecida Vamos fazer o desafio diário Modifique uma arma balística uma vez Vamos até a bancada de armas Modificar, consertar, triângulo Vamos até uma arma Apertamos X para modificar E vamos fazer uma modificação Tá aí o desafio diário completado Modifique uma arma balística O próximo desafio diário Pede que a gente visite um abrigo de um jogador uma vez Para sabermos se um camp tem ou não abrigo É só a gente identificar esse sinal aqui ó De radiação Então vamos até o camp e entrar no abrigo Vamos entrar no abrigo e completar o desafio diário Tá aí o desafio diário completado Entre em um abrigo de outro jogador E com isso a gente completa todos os desafios diários Hoje 29 de março de 2024 Obrigado por assistir o vídeo Até a próxima Valeu Tchau